O governo de Minas encaminhou à Assembleia Legislativa o texto com as novas mudanças do projeto de lei complementar que reestrutura o regime previdenciário do Estado. O projeto já tinha sido aprovado em primeiro turno, antes das alterações, e agora aguarda a aprovação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia para ser votado em segundo turno. As modificações são apenas para funcionários que vão ingressar no serviço público após a aprovação do projeto. Em entrevista, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilena, explica os principais pontos do novo regime, regime de previdência complementar. Aqueles servidores que entrarem, ingressarem no serviço público após a aprovação e a instituição do regime de previdência complementar, eles passam a aposentar-se pelo teto do regime geral, que é R$ 4.159. Caso ele queira ter uma aposentadoria maior, ele vai ter que pagar por isso e terá direito a uma previdência complementar. Ou seja, ele pode programar a sua vida depois de aposentado, contribuindo com o valor que ele quer receber. Fusão do FUNFIP, Fundo Financeiro de Previdência, com o FUNPENG, Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. É importante ressaltar que o que o servidor contribui hoje para o FUNPENG, ele continua contribuindo para o FUNFIP. O patronal que o Estado coloca com o recurso do Tesouro no FUNPENG, ele vai colocar até mais no FUNFIP. E ainda vai complementar todo o valor que é necessário para honrar com a aposentadoria de todos os inativos. Outras alterações. A primeira dela é criando um grupo coordenador do FUNFIP, com um conselho coordenador, que é composto por Fazenda, Planejamento e IPSENG, mas mais do que isso, criando um conselho com a participação dos servidores de todos os poderes, onde nós iremos, através das reuniões ordinárias, prestar conta, mostrar toda a análise, toda a curva de aposentadoria do Estado, quanto que nós estamos gastando com os inativos, para que eles possam participar mais ativamente do que significa isso, desse compromisso. Uma outra alteração que foi feita, nós estamos garantindo, o que já é feito hoje, mas que não está explícito na lei, fontes de receita para arcar com o FUNFIP, como recursos provenientes de dívida ativa, de dividendos, de empresas, de participações do Estado em outros imóveis, aluguéis. Então, isso está tudo bem claro nessa emenda que foi encaminhada.